E a gente volta a falar com Oliveira Júnior. Oliveira tem uma informação do reforço policial no centro histórico. Esse centro histórico precisa, não é só a polícia não, não é só a polícia não. O centro histórico precisa de um carinho das autoridades. Nós temos que fazer ressurgir ou surgir o centro histórico. Nós temos que fazer uma restauração total nesse centro histórico. A região tem sido alvo constante de furtos e roubos. A maioria praticados por usuários de drogas. Oliveira, é enxugar gelo, meu filho. Enxugar gelo. Prende e não tem para onde levar esses dependentes químicos. Enquanto nós não tivermos um tratamento, né, e o tratamento compulsório, você ter... Ação compulsória. Ação compulsória. Ah, eu não quero... Você vai, meu filho. Vai arrastado, mas vai. Para poder, pelo menos, de 10, tirar 3 do vício. Vamos, 10, 3 do vício. Já é alguma coisa. Esses 3 serão multiplicadores. Para que a coisa, pelo menos, fique meio amenizada. Oliveirinha, meu multimídia, é você. Assina embaixo, Edivaldo. Exatamente. Enquanto as autoridades de saúde da Prefeitura de Cuiabá e do Estado não tomarem essa iniciativa da internação compulsória, a polícia vai ficar enxugando gelo. Porque você tem ali, por exemplo, o calçadão da 7 de setembro ali, no Beco do Candieiro. No final da tarde, mais de 100 pessoas, 100 usuários de drogas que utilizam aquele espaço para fazer uso do crack, principalmente, a Cracolândia de Cuiabá. E quando esse dependente químico se torna um bandido? Quando ele vai praticar furtos, roubos, assaltos para sustentar esse vício? Realmente é uma missão hercúria para a polícia e para as autoridades. Estamos aqui com o tenente coronel PM Edilson, que é da terceira companhia da PM, supervisor operacional do primeiro comando regional. Uma situação difícil de resolver, né? Porque isso aí é uma novela que se arrasta há anos. E os crimes, os pequenos furtos, os roubos, vamos pegar como exemplo aqui, coronel, a questão das óticas da Cânia do Mariano, né? Os comerciantes não aguentam mais, porque eles já contratam segurança particular, colocam cerca elétrica, e mesmo assim os bandidos continuam agindo nessa região central do centro histórico, né? Bom dia. Bom dia. O problema de vício, de droga, nós sabemos que é um problema muito complexo e não basta uma ação isolada de nenhuma instituição, nenhuma autoridade para que se resolva. Na verdade, já vem tendo conversações das diversas entidades para que possa ser programado, de fato, uma ação conjunta com todas as autoridades responsáveis, para que nós possamos, ao menos, minimizar esses riscos que estão expostos os comerciantes, para que, de fato, seja prestada uma assistência a esse pessoal. Agora, apesar da Polícia Militar ter instalado uma companhia ali no centro histórico, né? Recentemente, os crimes diminuíram ou não, coronel? O que é que o senhor percebeu? Nós levantamos a estatística do último trimestre dos anos de 2018 a 2020 e nós tivemos uma redução nos números de roubos na ordem de 50% e de furto na ordem de 45%. Então, a Polícia Militar, ela vem intensificando as suas ações, ela vem reprimindo a prática delituosa, mas nós sabemos que isso aí, infelizmente, não é suficiente, né? Então, todos os atores, como nós percebemos na fala de vocês, têm que participar na construção dessa segurança pública. A Polícia Militar é apenas um órgão e, certamente, nós temos a associação comercial para estar na parceria, igrejas, a imprensa, então, todos têm que ombrear junto, lado a lado, para que possamos ter uma solução mais definitiva para esse problema. Qual a estratégia da polícia para estes últimos dias do ano? Hoje, amanhã, muita gente ainda fazendo compras, bancos movimentados, né? O comércio, uma estratégia definida para garantir a segurança do cidadão que vai às compras nas ruas aí nesses últimos dias, coronel? A Polícia Militar, ela tem adotado, especialmente nesse período de final do ano, a estratégia de reforçar os policiamentos nas áreas comerciais, nas regiões de maior concentração de público, de comércio, sem deixar de lado as áreas residenciais, né? Para evitar, justamente, os furtos às residências. No caso de Santo Antônio de Leverger, nós temos lá chacras, né? Regiões que são bastante frequentadas nesse período de descanso. Então, nós também deixamos um policiamento voltado para esse segmento, para que ninguém seja abandonado nesse período. Então, concentramos os esforços nas áreas comerciais, aqui na região da capital, na área central, com equipes de cavalaria, da Rotanda, Força Tática, efetivo do serviço administrativo que foi redirecionado para atividade fim. Então, nós temos hoje um grande número de policiais que estão atuando preventivamente na segurança da população. Obrigado pelas informações, Terente Coronel Edilson, que atua nesta área central principalmente, né, Edivaldo? Que, infelizmente, tem sido alvo desses noiados, né? Entre aspas. São os dependentes químicos que, quando precisam aí sustentar esse vício, e não trabalham, são zumbis, e aí saem cometendo delitos, furtos, roubos, e aí o comerciante realmente é que sofre. Um abraço, Edivaldo. Até fevereiro de 2021, meu amigo. Boas férias para você.